E o Conselho da Consertação Social reúne-se esta semana e um dos pontos em agenda é o prolongamento ou não do lay-off que termina 30 de setembro. Abordado sobre o assunto, o Ministro das Finanças não avançou que posição o Governo vai defender na reunião, mas afirma que o Executivo está empenhado em continuar a garantir um quadro social estável no limite das capacidades do país. Teremos nos próximos dias uma reunião do Conselho de Consertação Social. Este tema será abordado e em função deste debate em sede da Constituição Social o Governo anunciará depois a decisão em relação ao tema, sendo certo que nós estamos todos empenhados em continuar a dar o nosso contributo para que possamos garantir um quadro social estável, para que possamos continuar a proteger os cidadãos e as empresas no limite das capacidades orçamentais e financeiras do Estado.